O Samba é a nossa raiz Hoje o rap vai cair no samba lagamua, com muita rima, inspiração e respeito. O Wilson das Neves e o Emicida mostram que na nossa roda pode tudo, só não entra prepacente. Não está acontecendo nada, você também vai bater um palco assim gostoso com alguém. Eu sou é madeira, em samba de roda já dei muito nó, em roda de samba sou considerado, de chinelo novo brinquei carnaval. Eu sou é madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente, e do meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, não furo, eu sou gente. Eu sou é madeira, trabalho é besteira e o negócio é samba. Que o samba é ciência e com consciência, só tem paciência que eu chego até lá. Sou lá na madeira, é na fogueira que já vai pegar. Se é fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar. Vem devagar. Sou lá na madeira, é na fogueira que já vai pegar. Se é fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar. É que eu vou falar, Diogo, que eu tô no jogo aqui, o jogo pra nós sempre certo. Eu vou no samba, agora eu chego pra dançar o aberto. Meu coração aberto, esquenta junto com os amigos e se a batida segue. Eu vou rimando aqui, é sem perigo. Na rima o emissida jamais te engana. Assopra a flauta mesmo, é igual o batara batana pra derrubar os inimigos. Nessa mesa abençoada, toca no samba aqui com todo esse camarada. Eu agradeço, é por tá vivo, sangue e pão. De boa, junto com o seu Wilson, o Diogo na campô. E todo esse povo abençoado, por mim nessa tarde eu só posso dizer. Muito obrigado porque o samba, feito por João Donqueira, é lenha na fogueira. Eu sou o neguinho lá do Cachoeira, que quando pego o mic, não tá de brincadeira. Amigo, eu também sou lá na madeira. Eu sou a madrinha. É samba de roda, cadeia do meu irmão. É roda de samba, sou considerado. De chinelo novo, brinquei carnaval. Carnaval! Sou a madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente. E dou meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, não fure o seu cheiro. É mesmo, meu companheiro. Sou a madeira. Trabalho é besteira, o negócio é fazer o que, meu companheiro? Que o samba é ciência e o corpo é ciência. Só tem paciência que eu chego até lá. Do sapatinho, do sapatinho. Sou lá na madeira. Venha na fogueira que já vai pegar. Se é fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar. Devagar! Devagar! Sou lá na madeira. Venha na fogueira que já vai pegar. Se é fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar. É a paga da praga que eu vou te rogar. O Wilson das Neves é instrumentista, compositor, baterista e campurro. Um gigante que representa a velha guarda do samba, sem nunca perder a Júlia Turma. O sorte ter ele aqui com a gente de novo. Ele nasceu Leandro Roque de Oliveira, mas foi rebatizado pela vida e virou emicida. Mistura rap com rock, samba e sertanejo e acredita que a melhor batida é a que vem no coração. Para chegar bem no coração. Salve! Saraguá! Música é nossa religião. Boa noite, samba na gamboa. Sejam bem-vindos. Estamos aqui com o Wilson das Neves, grande mestre, emicida. Vamos bater um papo aqui maneiro. Wilson e emicida, como vocês se conheceram? Uma vez me chamaram pra participar de um projeto onde tinha alguns artistas mais antigos e uns artistas novos iam fazer uma música junto. Me perguntaram quem que eu gostaria de receber numa faixa e eu falei ser o Wilson das Neves. E aí, a gente ficou pensando que música que a gente ia fazer. Eu fiquei refletindo, pô, também é prepotência pra caramba eu achar que eu posso fazer uma música com o Wilson das Neves já, né? Mas não faz assim que eu acredito. Mas foi verdade. Aí eu pensei, pô, eu sei muito do repertório do seu Wilson. Peguei as minhas músicas ali prediletas dele e fiz uma música em homenagem ao seu Wilson falando pedaços das músicas dele. Olha, assim, quando ele chegou, eu mostrei aquilo lá. Aí eu vi que ele não ficou bravo, aí eu gravei. Rapaz, você acha que ele fica bravo? Não sei, a música é dele. Fiquei emocionado, rapaz, porque nessas alturas da vida você vê, falando sério, sem fazer graça, nessas alturas da vida eu com 77 anos, parece que tem mais, não? Não, então tá bom, tá de bom tamanho. 77? 77. 77, são 14. E está interagindo assim com a jovem guarda, eu posso dizer, a juventude, né? Porque eles podem ser meus filhos, pode ser meu filho. Quantos anos você tem? 28. Aí eu com 77, eu posso até avô. Já posso ser seu avô, podia ser seu avô. Pode ser meu avô. E isso, pra mim, é muito bom, isso me gratifica muito, porque isso eu vou levar comigo, porque é uma homenagem que eu estou recebendo vivo. É verdade. Que é esse que é o problema. Quer me fazer, me faça agora, né? Então, tudo isso me emociona, porque não é só o Emicida, é o Marcelo D2, agora o Benegão, todo mundo fazendo música comigo. Eu digo, pô, mas será que eu faço música mesmo? Você ainda tem dúvida? Não, mas a gente nunca acredita muito no que faz, não é? Porque eu faço as minhas melodias, eu só vou ver que elas são reais quando alguém põe uma letra. Aí eu digo, não, mas ficou bonito. E qual foi o nome da canção que você fez? Ô Sorte. Ô Sorte? Ô Sorte. É isso aí. Ô Sorte. E de onde vem esse bordão, Wilson? Não, esse bordão é engraçado, eu não inventei a palavra, né? O Roberto Ribeiro gravava em couro, ele ainda não era conhecido. E ele, como ele não gosta do que digo, ele puxava o samba do Império, ele cantava o samba do Império. Ele era intérprete. É intérprete do Império. E ele não sabia que eu era imperiano. Eu não ia lá também, eu era sócio e tal, mas não ia. Então, ele se encontrava em gravação e ficava por isso mesmo. Nunca toquei no assunto também. Quando ele me viu na bateria do Império Serrano, tocando tamborim, ele olhou e falou, é você mesmo? Você também é Império? Eu falei, sou. Ele disse, ô Sorte. Aí ficava assim, eu encontrava com ele, ele dizia, ô Sorte, eu dizia, ô Sorte. Ele morreu, eu fiquei com a Sorte sozinho. Mas divido com ele, que foi ele que começou, né? Ele aqui, ô Sorte. Aí eu encontrava com ele, ô Sorte, ô Sorte. Disse ele, Império Serrano. Vê que glória, você impede Serrano, é muita coisa, ela. Samba é de minha autoria e Paulo César Pinheiro. O samba é meu dom Aprendi cantar samba com o passo do meu coração Quem sabe ajuda aí, vai! De quadra, de enredo, de roda, na palma da mão De breque, de partidual E o samba, canção O samba é meu dom Aprendi dançar samba Vendo samba de pé no chão Sabe aonde? Lá no império Lá no império, cercando a escola da minha paixão No terreiro, na rua, no bar Cafieira e samba Faz o gol aí O samba é meu dom Aprendi cantar samba com quem dele fez profissão Marilbez, vassourinho, atalho, ismael E o grande janelão Com Roberto Silva, senhor Dom Gacine, João Nogueira Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom Sila e cico, aniseto, anexcar, caixina e jaguarão Já com fome de velto, maçal, vira boi ou é O samba é meu É no samba que eu vivo, do samba é que eu ganho meu pão E é no samba que eu quero morrer De baquetas na mão Pois quem é de samba, meu nome não esquece O samba é meu dom Aprendi pra ter samba, o compasso pro meu coração De quadra de enredo, de roda, na palma da mão De breque, de parte do ar E o samba, a canção O samba é meu dom Aprendi dançar samba vendo o samba de pé no chão Lá no império, serrano, a escola da minha paixão No terreiro, na rua, no bar Cafieira e samba Diz aí O samba é meu dom Aprendi cantar samba com quem nele fez profissão Mário rei, vassourinho, atalho, firma é o grande jamelão Com o Roberto seu a senhora Dom Garcine e João Nogueira Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom Silas, zinco, aniceto, aneis, cacaxe, nem jaguarão Se é com pão, verível, com massa, vira boi, ué É no samba que eu vivo, no samba é que eu ganho meu pão e é No samba que eu quero morrer, de baquitas na mão Pois quem é de samba, meu nome não esquece É essa aí! Canta comigo, gente! Te repete pra ficar bonito! Lá, 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 Pode aplaudir que eu não fico aborrecido não Tem que vender o peixe Olha ele aí O samba Olha ele aí E o que o samba e o rap tem em comum? Acredito muito que a origem A favela, a música do povo Música de rua, sabe? Música que tem a preocupação de cantar a realidade pro mundo Acho que o samba e o rap são frutos de uma mesma árvore Que é a música preta, né? Música de negão Vou te dizer mais, posso entrar no assunto? Pra mim, todos os ritmos brasileiros Todos tem um samba embutido ali dentro Só não é igual porque não tinha telefone pra se comunicar É verdade Porque a intenção é a mesma Você pode ouvir o maracatu e ver se não tem um samba ali dentro É verdade Todo o ritmo brasileiro é samba, é samba A nossa cara é samba Até o próprio hip hop da maneira de versar É um partido alto É um partido alto É um partido alto, exatamente Falado é o coco É a música popular brasileira É a cara do brasileiro, é samba Não adianta, meu compadre Não adianta, até os orixás dançam samba Vai no candomblé e vê se não tem um samba lá Vai no candomblé e vê se não tem um samba ali dentro A xerra quem é que a xerra Pra chegar dentro não Independente da sua fé Música é nossa religião Ok, 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 João Seja forte é nossa cara Fazer a vida ser certa mais que a morte Eu me refaço após cada passo É igual reflexo nas nossas mantiga Coisa nossa, eles não vão entender O que são riscos E nem que nossos livros de história foram discos Mã-bã-bã-bã-bã-bão-samba Alguns petisco Que suco rende dois litros Melhor que frisco Faz de conta que um racista não perde a linha Quando é da mão da filha dele sem arma tacinha Ruivas, morenas, pretas, divas, doidinha Doidas, fagote, remete de quebradinho, aqui um DJ comanda e manda Sabe o que faz? Eles que são griots, o Mike é boca faz e toca mais, mais, mais pra nós Já toca mais, mais, mais pra nós e quebra tudo e faz ou mais Arrepia agora, a África está nas crianças e o mundo, o mundo está por fora Então, sarabá algum, sarabá xangô, sarabá, sarabá vovó, sarabá vovô, sarabá, sarabá mamãe, sarabá papai Hoje velho digital, tanto faz, é tambor eu ver com essa merda, eu posso Eu dou pra ver, algo vale mais que um sorriso nosso, graças ao quê? Graças aos raps Hoje eu ligo mais letradas do que o Google Maps, então respeite meus cabelos frescos, ok? Ok? Pronto, fazer chá, 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 máis, é isso mesmo, moleque? Graças aos raps, não? Independente da sua fé, música é nossa remite Pra todas as nações A checa que é de axé Pra chegar bem de mão Independente da sua fé Música é nossa religião A checa que é de axé Pra chegar bem de mão Independente da sua fé Música é nossa religião A checa que é de axé Pra chegar bem de mão Independente da sua fé Música é nossa religião A checa que é de axé Pra chegar bem de mão Independente da sua fé Música é nossa religião Música é nossa religião Música é nossa religião Armava com ele lá E dançava quando acabava Ajudava ele de sábado Tu tá onde? Eu tinha 17 anos Ah tô lá no Grajaú Não sei o que eu tava lá na porta Quando ele entrava Eu pegava o instrumento Ninguém me botava pra fora Até um dia Era rode É rode Aí de terno e gravada duro Feito um coco Mas bebendo água do Da bica Mas dançando Eu gostava de dançar Ele aí falou pra mim um dia Você gosta de bateria? Gosto Você não estuda Eu falei Pô, que pergunta Como é que eu trouxe Sem informação Sem nada E 154 Eu ia saber de nada disso Que tinha método Eu gostava de bateria Por causa do candomblé Que ele já tinha o tambor Que já me fascinava E tal Aí ele falou Vou te levar pra escola Aí me levou pro Meia Joaquim Professor Joaquim Professor Joaquim Negri Metade dos músicos do Rio de Janeiro Passaram na mão dele Fui estudar com o Joaquim Aí eu ia pro baile E já não ia mais dançar Botava uma cadeira E ficava do lado dele Ele tocando E eu olhando Olhando Aí comecei a dividir música Ele aí Com a parte Que tem muita gente Que não sabe Que baterista é músico Não é De orelhada não Ler partitura É Tem que ler Pra poder Tem lá as pontuações Pra poder fazer os trabalhos De responsa E eu ficava do lado dele Aí ele olhando Seguindo na parte Ele diz Onde é que tá Eu digo Tá aqui Ele diz Ih já passou por aí Já pulou Ó você tá perdido E eu olhando Olhando Até pra resumir Ele pedia pro maestro Pô quando foi na hora do lanche Aí deixa o Dainé E dá uma canha Isso aqui não é laboratório Eu ficava com ódio do cara Porque eu queria tocar Eu deixei ele tocar o samba canção Aí Ele dizia Não Aqui não Até o dia que ele deixou Aí a orquestra saia pro lanche Eu ficava tocando samba canção Um baiãozinho Uma coisa Aí o Pituca saiu da orquestra Quem ficou lá Fui eu E estou até hoje Tocando bateria Que maravilha E você Ia pro baile? Pô eu gosto de dançar Cara Adoro dançar Mas eu Precisava aprender Samba sozinho Essa que é a verdade Eu já pisei no pé de muita gente Aí no baile Eu queria até aproveitar o cozinho Pra pedir desculpa Aí pra várias pessoas Que eu já Embarrei Aí já pisei no pé de muita gente O dia em que o povo descer E não for carnaval Ninguém vai ficar pra assistir Desfile final Na entrada Arrajada de fogos Pra quem nunca viu Vai ser de escoveta Metralha Granada E fuzil Guerra civil No dia em que o povo descer E não for carnaval É Não vai nem dar tempo De ter um ensaio geral E cada uma Lata escola Será uma quadrilha A evolução Já vai ser de guerrilha E a memoria O tremendo acenar O tema do enredo Vai ser a cidade partida O dia em que o couro Correr na avenida Se o povo descer E não for carnaval Vai O povo vira De curtir Salagada e favela Mostrando a miséria Sobre a passarela Sem a fantasia Que sai no jornal Vai ser uma única escola Uma só bateria Quem vai ser jurado Ninguém gostaria Que desvira Se não vai ter nada igual Não tem órgão oficial Tem governo nem liga Nem autoridade Que compra essa briga Ninguém sabe a força Desse pessoal Melhor é o poder devolver Vê se o povo alegria Se não todo mundo vai samba No dia em que o morro descer E não for carnaval Diz aí, mis vida Vou te falar qual é que é Com o microfone na mão Eu vou aqui rimando Alentando toda a nação Que é importante a música Mantém a inteligência E toda a população Lutar com coerência Porque vai ficar mil graus O dia em que o morro descer E não for carnaval A coisa vai esquentar E não adianta escolta A gente vai cobrar O nosso valor de volta Porque o brasileiro não é otário Ele quer viver bem Aumento de salário Dignidade Pra toda a cidade Dos dois lados do morro Do assalto Pra toda a comunidade É o que eu falo com sinceridade Eu tô legal Aqui no samba da Campo A firmeza total Eu quero ver O dia que o morro descer O dia que ele descer E que não for carnaval Juntou com o seu Wilson e o Diogo Emicida feliz de estar aqui Nesse jogo Em campo Arrepiando a samba No bagulho Campo Bate uma palma Pra nós aí Vai pro seu barulho É nóis O carnaval Moleque Ninguém vai ficar Pra assistir o desfile final Na entrada A janta de fogos Pra quem nunca viu Vai ser desculpida Metralha, granada e fuzil É a guerra civil No dia em que o morro descer E não for carnaval Isso é complicado, hein? Não vai nem dar tempo de ter Um ensaio geral E cada uma arla da escola Será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha E alegoria é um tremendo arsenal O tema do envio vai ser a cidade partida O dia em que o povo comer na avenida Se o morro descer e não for carnaval O povo vira de potiço Malagado e favela Mostrando a miséria sob a passarela Sem a fantasia Sem a fantasia que sai no jornal Vai ser uma única escola Uma só bateria Quem vai ser jurado? Ninguém gostaria Pois desfile assim Não tem nada igual Não tem ordem oficial Nem governo, nem liga Nem autoridade Que cumpre essa briga Ninguém sabia a força desse pessoal Melhor eu poder devolver A esse povo alegria Senão todo mundo vai sambar No dia em que o morro descer E não for carnaval Tá entendendo? Aí de novo! O dia em que o morro descer E não for carnaval Olha ele aí O samba Olha ele aí Não faço nada pra depois me arrepender Não faço barra, vou deixando acontecer Não vivo remoendo meu passado E não fico acendendo vela Para o santo errado Que é pra não sofrer Ando na linha com cuidado Pro tem não pegado Não pela sonda No sapato Só no queimado Não fico em cima do muro Dando tiro no escuro Vou balando Tem seguro Pra te resguardar Não dou golpeira Pra toda encrenca Não pegar Pra que zoeira Se eu não sou de me empolgar Não posso regredir Prefiro assumir Que eu encontrei tranquilidade Dentro do meu lar Mas conheço alguém que quando em casa está tudo bem Como uma trama Não vou te atento Não vou deixar a negra Não vou deixar a negra triste Nem não Nunca mente Ou me te mando coisa e tal Não faço nada pra depois me arrepender Não faço barra, vou deixando acontecer Não vivo remoendo meu passado E não fico acendendo vela para o santo errado É pra não sofrer Ando na linha com cuidado Pro tem não pegado Vou pela sonda Vão no sapato Sando queimado Não fico em cima do muro Dando tiro no escuro Vou malando Tente muro Pra te resguardar Não dou bobeira Para a dona encrenca Não pegar Pra que zoeira Se eu não sou de me empolgar Não posso refletir Prefiro assumir Que eu encontrei tranquilidade Dentro do meu lar Dando bobeira Pra dona encrenca Não pegar Pra que zoeira Se eu não sou de me empolgar Não posso refletir Prefiro assumir Que eu encontrei tranquilidade Dentro do meu lar Mas conheço alguém Que quando em casa está tudo bem Como uma trama A lua toa A rua come assim Como diz Luiz E faz Aquelas coisas de rapaz E se pega a música É o momento E virina de noite a dentro Pra não deixar a nega triste Nem mal Nunca mente Ouvir de mão do coisa e tal E se pega a música É o momento E virina de noite a dentro Pra não deixar a nega triste Nem mal Nunca mente Ouvir de mão do coisa e tal Se pega a música É o momento E virina de noite a dentro Pra não deixar a nega triste Nem mal Nunca mente Ouvir de mão do coisa e tal Se pega a música É o momento E virina de noite a dentro Pra não deixar a nega triste Nem tal Nunca mente Ouvir de mão do coisa e tal É o momento É o momento Na hora de criar O que fala mais alto? A técnica, a intuição? Pra mim é o coração É vem daqui Música é aqui Música é voz da alma Pra quem não sabe Música não é qualquer coisa não É um negócio sublime Que como dizia teu pai O anjo tem que benjar A boca da gente Pra gente poder fazer Teu pai dizia isso Você é louco O homem falou uma poesia dessa O que eu vou falar Depois de sair Tá certo Assina e sai Vou tatuar Isso Eu perguntei ao tempo Quanto tempo eu tenho Pra passar o tempo O tempo me respondeu Deixa o tempo passar Você tem muito tempo Nas negras você tem muito tempo Quem pensa no tempo Também perde tempo Nas negras você tem muito tempo Pois é, dá um tempo Que o tempo é pra já Diz de novo Eu perguntei ao tempo Quanto tempo eu tenho Pra passar o tempo O tempo me respondeu Deixa o tempo passar Você tem muito tempo Nas negras você tem muito tempo Quem pensa no tempo Também perde tempo Nas negras você tem muito tempo Pois é, dá um tempo Que o tempo é pra já Quem diz todo o tempo Que o tempo é dinheiro Não tem passatempo Tem um tempo afora Pra se ter bom tempo Tem que ter tempero Não põe contra tempo Que o tempo piora O tempo procura Não ter tempo quente Pra fechar o tempo Pois o tempo demora O tempo muda Já foi sem tempo Já foi sem tempo Da temperatura Dos tempos de outra hora Ninguém ganha tempo Porque o tempo é momento Do temperamento Do tempo de agora O tempo só quer que se dê Tempo ao tempo Que tudo do tempo Chega até piora Nas negras você tem muito tempo E pensa no tempo E pensa no tempo Também perde tempo Mas deve você Tem muito tempo Pois é, dá um tempo Que o tempo é pra já Quem diz todo o tempo Que o tempo é dinheiro Não tem passatempo Nem um tempo afora Pra se ter bom tempo Tem que ter tempero Não põe contra tempo Que o tempo piora O tempo procura Não ter tempo quente Pra fechar o tempo Pois o tempo demora Os tempos mudaram Pois já foi sem tempo A temperatura Dos tempos de outra hora Ninguém ganha tempo Que o tempo é momento Do temperamento Do tempo de agora O tempo só quer que se dê Tempo ao tempo Que tudo do tempo Chega até piora Diz Até que você Tem muito tempo Quem pensa no tempo Também perde tempo Pois é, dá um tempo Que o tempo é pra já De novo Até que você Tem muito tempo Quem pensa no tempo Também perde tempo Até que você Tem muito tempo Pois é, dá um tempo Que o tempo é pra já Disciplinado Obrigado Paulo César Pinheiro Que é o culpado Desse tempo aí Fantástico Aliás, de parceiro Eu tomava Aldir Blanco Chico Buarque Já pensou Parceiro de Chico Buarque E já tô na vantagem Que tenho duas Tem que correr atrás dele Pra fazer uma Não consegue Ele fez uma música Agora comigo Foi até Ele me ligou semana passada E falou Nós somos roqueiros Eu digo Como? A nossa música Foi indicada Pela revista Rolling Stones É uma música Em homenagem Ao meu bisneto João Meu bisneto Que me chama Carinhosamente De bundão Faz um corinho aí Mas se alguém me bancar Se alguém me bancar Eu sei me vestir Só me falta é roupa Só me falta é roupa Só me falta Mas se alguém me bancar Se alguém me bancar Se alguém me bancar Eu sei me vestir Eu sei me vestir Só me falta é roupa Só me falta é roupa Vou dizer Vou comer no legal Pela beira do prato Enquanto no meio ele esfria Vai procurar o teu bloco Tá esnegando o trunfo Alô, bateria Molho em cima do sapato Vou levando o corpo Do jeito que eu posso Tá me entendendo Com parte Se a onça morrer O mato é nosso Se alguém me bancar Alguém me bancar Eu sei me vestir Eu sei me vestir Só me falta é roupa Só me falta é roupa Só me falta é roupa Mas se alguém me bancar Se alguém me bancar Eu sei me vestir Só me falta é roupa Só me falta é roupa Eu sei que nós estamos juntos Porém não estamos Porém não estamos Meu bem misturados Quero que pegue fogo no mar Eu comer peixe frito E do peixe asado Eu vou do tubo de ensaio Que Deus me defenda Das coisas modernas Pois quem dorme Meu bem de favor Não tenho direito é roupa Não tenho direito de esticar as pernas Se alguém me bancar Se alguém me bancar Eu sei me vestir Eu sei me vestir Só me falta é roupa Só me falta é roupa Trata de ti Não me venhas Que tu desencomas E diz que eu não mudo Eu nasci sem saber E também vou morrer Sem aprender tudo Que se a morte Eu descanso Meu bem Eu prefiro viver É cansado Quero mais É que o mundo Se acabe Tem barranco Que é para eu morrer Escorado Se alguém me bancar Se alguém me bancar Eu sei me vestir Só me falta é roupa Só me falta é roupa Mas se alguém me bancar Alguém me bancar Eu sei me vestir Eu sei me vestir Só me falta é roupa Vou dizer Só me falta é roupa Tudo bem Justamente legal Mas não tem pele Dói Não me faça pedido Tás vendo aí Tu não sabes Com quem vais dançar No salão Tás perdido Tu não me chamas Pra festa É só para enterro Meu bem Que me chamas O corcunda Sabe como deita Pois quem é que dorme No canto da cama Se alguém me bancar Eu sei me vestir Eu sei me vestir Eu sei me vestir Só me falta é roupa Só me falta é roupa Mas se alguém me bancar Buckar alguém me bancar Sim Me bancar Eu sei me vestir Eu Sem me vestir Só me falta é roupa Só me falta é roupa Só me falta é roupa Ei Mas é só Só me falta é roupa nós somos lindos nós somos lindos não é estamos lindos cada um que se acha quem se acha já fez problema dele me acho maravilhoso tem horas que eu tenho vontade de saber fazer uns negócios diferentes comigo mesmo é você tem que se amar olha ele aí o samba olha ele aí pra rimar emissido de onde vem essa inspiração acho que a necessidade de contar a história né o rap é muito cronista né ele tem essa necessidade de se contar a história seja de onde ele foi criado seja de um outro lugar acho que na música brasileira a gente também tem muita referência muito do cotidiano também é tudo muito do cotidiano realmente o samba é a história era falado é o jeito de falar de contar a história você para acentua um certo ponto da história volta tem um refrão mas é isso mesmo é a necessidade de contar a história rimar é isso né meu caju e castanha é isso Oliveira de Panela é isso Martinho da Vila é isso é a necessidade da gente de contar a história pro mundo compartilhar porque a realidade do brasileiro é ela não está dentro dos livros com a grandeza que ela deveria estar então quando eu falo tem uma música que eu falo que nossos livros de história foi disco porque realmente quando Cartola cantou Alvorada no Morro ele estava me contando a realidade do Rio de Janeiro porque o livro não me contava a realidade do Rio de Janeiro daquela forma Música 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 O negócio é rir gente, a vida é uma festa e a festa é nossa Se não for aqui não é em outro lugar não, vocês acreditam? Tá pensando que vai ter festa? Não vai ter mais, não é aqui Não tem mais não, nunca ninguém voltou pra dizer nada Tu já viu alguém dizer alguma coisa? Não, porque lá é assim, assim, assado Tanto o rap quanto o samba respeitam a tradição Vocês já viram gente torcer o nariz pras misturas da coisa do samba e do rap? Não, nunca percebi isso não, nunca tentei pra esse detalhe não Porque é aquele negócio, todo mundo gosta de música Quem gosta de música é porque não existe música ruim Ou é música, na minha opinião, ou é música ou não é nada Não tem música ruim, não é ruim, não é música, é qualquer coisa aí Mas nunca percebi isso não, essa rejeição, não Também acho que não, acho que é porque são dois gêneros muito ricos E quando eles se juntam, sabe, a gente tem vários exemplos aí pela música brasileira O Rapping Hood com a Alessi Brandão, o D2 com o Alendo Cruz A gente tem... A gente fez aqui, né? É, então tem ótimos, ótimos, ótimas junções Essa mistura é que faz o povo brasileiro Nós somos um bocado de mistura De mistura aí, de tudo que é jeito, tudo que é influência Então sai tudo Emicida, e essa mistura de gerações pra você Como tem sido isso? Acho que a maravilha deu... A coisa mais bonita de eu estar onde eu estou E de ver meu trabalho ser reconhecido por mais pessoas É se eu puder pegar toda a molecada dessa nova geração E conectar eles com a minha ancestralidade Através de mostrar pra eles o que é o Oswaldinho da Cuica O Wilson das Neves, o Cartola, o Donirão Barbosa E todos esses mestres que fez a gente chegar até aqui Aí eu acho que minha vida valeu a pena Boa sorte Maravilha É isso mesmo Obrigado Obrigado por estar nesse mistério Tá bem acompanhado Você tá bem acompanhado E são meus mestres também Porque a gente aprende um com o outro Só não aprende quem não observa Sim, sim É, meu braço Bem no clima, né? É, é brutal Porque, gente A bola, a faca, vai A bola, a faca Simbora Deixa que diga o que pensa e que fala Deixa isso pra lá Vem pra cá O que é que tem? Eu não tô fazendo nada Você também Vai, vai, vai Bater um papo assim gostoso Com alguém Deixa que diga o que pensa e que fala Deixa isso pra lá Vem pra cá O que é que tem? Eu não tô fazendo nada Você também Vai, vai, vai Fumir Balanço de amor É assim Mãozinhas e mandinhas Mais pra lá Beijinhos e beijinhos Pra cá Vem balançar Amor e balanceio O meu bem Só vai no meu balanço Quem tem carinho para dar Deixa que diga o que pensa e que fala Deixa o que falar Vem pra cá O que é que tem? Eu não tô fazendo nada Você também Vai, vai, vai Bater um papo assim gostoso Com alguém Eu decidei Que diga o que pensa e que fala Deixa o que fala Vem pra cá O que é que tem? Eu não tô fazendo nada E você também Só vai bater um papo assim gostoso Com alguém Vai, vai Por mim Balanço de amor É assim Mãozinhas e mandinhas Vá lá Beijinhos e beijinhos Pra cá Vem balançar Amor e balanceio O meu bem Só vai no meu balanço Quem tem carinho para dar Deixa que diga o que pensa e que fala Valem Deixa tu falar Vem pra cá O que é que tem? Eu não tô fazendo nada Você também Vai, vai, vai Bater um papo assim gostoso Com alguém Vai, vai, vai Bater um papo assim gostoso Com alguém Vai, vai, vai Bater um papo assim gostoso Com alguém Vai, vai, vai Bater um papo assim gostoso Com alguém Vai, vai, vai Bater um papo assim gostoso Com alguém Samba, galera, que o samba é uma coisa tão boa Ó, nós aqui outra vez no samba na camboa Fique ligado, pois quem é do mar não enjoa Fique com a gente aqui no samba na camboa Samba, galera, que o samba é uma coisa tão boa Ó, nós aqui outra vez no samba na camboa Fique ligado, pois quem é do mar não enjoa Fique com a gente aqui no samba na camboa O samba é a nossa raiz O samba não pode parar É a verdadeira arte popular Olha ele aí O samba 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 O samba O samba O samba A CIDADE NO BRASIL